Vladimir Putin declarou que a situação nas regiões anexadas na Ucrânia é extremamente difícil. Uma rara declaração que vem um dia após o encontro do líder russo com o ditador de Belarus. Vamos conversar com o Luca Bassani, que vai trazer os detalhes da informação para a gente. Luca, conta para a gente como repercutiu essa declaração do presidente russo Vladimir Putin. Bom dia. Bom dia, Daniel, Elisângela, a todos que nos acompanham nesta quarta-feira. É uma declaração rara em que os russos admitem fraqueza. Nós sabemos que durante esses quase dez meses de guerra, as quatro regiões mais ao sul da Ucrânia foram anexadas unilateralmente por contestados referendos através da Rússia. Mais precisamente, Kersom, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk. Apesar dessas regiões fazerem parte da Rússia na visão do crêmio, nós sabemos que o controle territorial não foi assegurado. E militarmente ainda há vários conflitos, principalmente na região do Dombáss, mas mais precisamente em Donetsk, nas regiões de Bahamut, onde inclusive o presidente Zelensky esteve ontem condecorando militares e valorizando toda a coragem do povo ucraniano que está resistindo. Hoje, o presidente Putin, falando exatamente em uma das conferências importantes sobre segurança dentro do país, disse que a situação da população civil nessas regiões é extremamente difícil, exatamente por conta dos conflitos ainda estarem acontecendo, muitas pessoas terem morrido, além de tantas outras terem sido deslocadas, muitas delas indo em direção à própria Rússia na região fronteiriça e muitas outras ficando sem energia elétrica, ficando sem aquecimento e tantos outros bens essenciais para a vida, como a própria água, que afeta os ucranianos, mas afeta também os russos que vivem nessas regiões. Essa declaração foi dada após o encontro de Putin com o ditador, o presidente também da Bielorrússia, Alexander Lukashenko e sobre o possível estreitamento de laços dessas duas nações que já são muito próximas, compartilham a história soviética e agora estão tentando achar maneiras de contornar as sanções econômicas impostas pelo Ocidente. De qualquer maneira, os russos têm utilizado dos ataques de drones para destruir a infraestrutura energética e as redes de distribuição da Ucrânia, ao mesmo tempo em que os ucranianos, com os armamentos fornecidos pelo Ocidente, têm tentado manter o controle territorial de algumas regiões que foram dominadas pelos russos desde fevereiro passado. Então, a gente tem um grande impasse, as temperaturas frias afetam a população civil e os ucranianos, mas da mesma maneira afetam os russos e os seus soldados que têm lutado nessa guerra que parece não ter fim. Pois é, quase dez meses de guerra. Luca Bassani, diretamente da Europa, trazendo as últimas informações aqui na programação da Jovem Panios. Obrigado, Luca.